Olá! Tá maluco? Olha a zarvinha! Cueca de velho! Salve, salve, galera! Aqui é o Raus e bem-vindos a mais um vídeo de vida de pedreiro Origens, galera! Estamos aqui para o segundo episódio, certo? Hoje a gente vai começar a minerar os recursos que faltam para a gente poder completar a nossa construção Certo? E eu vou completar essa construção mais para não deixar ela assim, né? Pela metade Por quê? Porque a gente não vai ficar aqui, galera. A gente recebeu um convite do nosso querido amigo Lopes para morar lá do lado dele. Hoje a gente vai fazer uma mina, melhor e vamos começar a coletar recursos para a gente finalizar a nossa construção Espero que a gente consiga finalizar ainda hoje, certo? E aí, se acabar ainda hoje, a gente conseguir acabar rápido a gente já muda para lá e já começa a fazer uma construção nova lá e novos projetos Beleza? Ah! Outra coisa Lopes vem aqui e deu um pronto de presente para nós, ó. A gente está cheio de recursos aqui, que ele deu umas ferramentas, umas paradas de ferro para nós, certo? Outra coisa também, não sei se vocês viram meu óculos gamer, galera. Vocês viram aqui, ó? Hehehe! Meu óculos gamer, mano! Ó, a galera toda está no servidor Está da hora pra caramba Agora está liberado para fazer live Então, a gente está fazendo isso em live A gente está gravando esse episódio em live, certo? E é isso aí. Se vocês quiserem ver a gravação ao vivo e a participação da galera é só colar. A gente vai fazer aqui, galera Vou tentar descer aqui reto Eu sei que não é uma boa, mas vamos que vamos Ó os peitinhos rosa dele O que foi, mano? Sai daqui O cara quer me encarar Tá maluco Olha os arminhas Cueca de véio Cueca de véio Ah, meu Deus do céu Uma coisa que eu gostaria que tivesse no Minecraft é poder carregar o baú, né, mano? Pô, isso aí tinha que ter, né, meu? Minecraft é tão burocrático, né, cara? Para fazer as coisas Não sei porquê Eu já fiz aqui um buraco aqui dentro Eu só queria ver o negócio Para lá é a frente, né Contra o spawn Para a gente não fazer buraco na base dos outros, tá ligado? Colocar um balde d'água lá embaixo Para a gente poder A gente desce mais rápido, cara Essa mina aqui eu vou começar a fazer os corredores dela, né Quem sabe Quem assiste Minecraft aqui no canal sabe que eu não gosto de fazer essa mina, né Só que ela é uma forma muito eficiente E quase todo mundo usa hoje em dia Então não tenho o que falar, né, galera O que eu gosto realmente é pegar e explorar cavernas que são geradas no mundo É o jeito de minerar que eu mais curto Só que hoje em dia o pessoal não caiu em desuso, né Esse tipo de mineração Ó, vamos chegar aqui embaixo aqui E vamos começar a abrir os corredores, tá? E eu tô fazendo Lembrando que eu tô fazendo isso em live no canal Nerd House Live galera Lá na Site roxo Não vou falar o nome não porque senão vai que né, vai que o YouTube fica bravo Certo? Lá no site roxo Bom, galera já tá pronta a nossa mina a gente já tá cavucando lá embaixo lá, certo? E olha o que a gente achou ó Sete diamonds, mano Ixi, mano Aí sim, hein Sete diamantes, galera Achamos lápis Achamos um monte de coisa Bom, galera Vamos fazer aqui nossa tesourinha e vamos fazer também um bard, certo? Pra bardear água Fazer logo duas, galera porque uma tesoura só não vai dar pra nada E a gente vai catar leaves Eu não queria usar essa leaves mas é o que tem, cara Vamos ali pegar um pouco de água pra colocar lá no fim da escada, certo? E aí a gente poder cair com tudo, velho Porque eu também não quero ficar mais descendo aqui, não Bom, galera Vamos pegar aqui, ó das que estão mais no chão, né? E deixar a madeira aí Depois a gente coleta a madeira também, tá? Pra não ficar esse estoco aí de amarrar jegue espalhado pelo mapa Ó, peguei aqui uma quantidade de leaves de espruce mesmo Tá? E eu tava vendo aqui, galera Eu não vou fazer igual o modelo que eu fiz no mundo de construção O que eu vou fazer é tipo um pinheiro, ó Vou se basear naquele ali, ó Fazer aquelas camadas e fazer um pinheirão Por quê? Pra poder ficar parecido com as outras árvores Não destoar tanto, tá ligado? Certo? E é isso aí Então vamos dormir lá e vamos começar a fazer esse treco aí porque senão, meu vai começar a chover bicho aqui Certo, galera? Então bora lá fazer Bom, pessoal Então é isso Vamos lá Vamos construir aqui Vamos finalizar finalmente essa casa E aí depois a gente já vai começar a mudança lá pra casa do Lopiseira, mano Certo? Então partiu, galera Finalmente, galera Acabamos aqui, ó Deixa eu subir aqui pra mostrar Ó lá Ahá Como eu falei a gente fez um pinheirinho, galera baseado em mais ou menos os modelos de pinheira que tem aí, tá? Certo? Além disso, eu coloquei bastante água Coloquei bastante não Coloquei água aqui embaixo aqui, ó Pra dar um aspecto de alagamento e tal Como se tivesse alagado, galera Tem uma água ali que tá vazando ali Eu tô de olho nela, ó Pronto Agora tá filé Agora fechou Certo? Fonte de água Infinity E aí depois a gente vai colocar umas Vitória Regia Vai colocar uma coisa aqui que eu quero fazer também Colocar uns bloquinhos aqui no meio com matinho Aí ficou bonitinho, galera Ficou legal Ficou bacana É a primeira casa que a gente tem A gente não tem quase nenhum recurso Só que a gente não vai ficar aqui não, cara Eu tô aqui na chamada com o Lopes Fala aí, Lopes E aí, galerinha do Mano House Tudo bem com vocês? Mano House Fala pra você, mano Prazer de estar aqui no seu canal, mano Prazer é tudo meu Cara, o Lopes tá jogando aqui com nós Galera, parceiraça aí, tá? Foi, inclusive, o cara que fez o convite pra nós vir pra cá jogar na Vida de Pedreiro E ele também falou pra gente ir morar lá perto dele Lá, né, Lopes? É, porque eu quero trazer o hallzinho pra perto de mim, velho Ah, isso O cara tá morando aqui longe, escondido da galera Chega perto da gente É verdade, cara Ó, a gente vai fazer o seguinte, então, galera Eu vou começar a pegar as coisas É pouca coisa, tá ligado? É só, certo? E aí a gente já mostra pra vocês lá, galera Onde é que a gente vai ficar e o plano que a gente pretende fazer pro próximo vídeo, certo? Bora lá levar rapidinho Não, mas agora não vai morar junto Agora eu já vou preparar, ó Inclusive, agora que eu já trouxe as coisas pra cá Mostrar aqui rapidinho Ó, aqui, galera Ali onde tá aquelas vacas ali, ó É onde o Lopes vai fazer o mega projeto dele, tá? Passa lá no canal dele pra vocês acompanharem toda a... E... Fala pra você, Raul Fala aí Essa semana que vai começar Aí, ó Passa lá no canal, galera pra vocês acompanharem o projeto passo a passo, tá? E eu falo Vai ser treta, cara Vai ser zico Então, desde o começo Vou dar só um spoilerzinho, mano Vai ser o maior projeto da minha vida Olha aí, ó Vixe, isso é louco, mano Hype total, cara E é bem aqui, galera, ó Certo? Pode ver que o bichão já tá como? Daquele jeito E aí a gente precisa remover Ajudar ele a remover essas coisas, meu Então, o primeiro projeto que a gente vai fazer é um lugar pra guardar essas vaquinhas aqui, ó Vamos tirar elas daqui Vamos colocar elas pra lá Certo? E falar pra você, Raul A galera chega perto da minha base Aí, elas falam que não aguentam ficar escutando barulho dessas vacas, mano Não, a gente vai fazer um corralzinho pra elas Bem estiloso Bem bonitão, tá, galera? Nesse estilo fantasy que é essa cidade daqui, né? Essa primeira cidade A gente vai fazer ali Vai começar já no próximo vídeo Fala pra vocês, galera Mano, deixa muito like Porque, mano Eu tô muito feliz de ver o Raul gostando de gravar Minecraft trazer survival, mano E se você também tá vendo deixa muito like, mano Eu tô feliz, cara Tô feliz porque participar de série servidor com a galera é uma das coisas que eu mais gosto do Minecraft, cara Fala pra você, mano Essa aqui é a minha primeira vez minha primeira experiência Eu tô gostando demais Nossa, é demais, cara Essa aqui eu acho que Cara, acho que já é a quarta ou quinta, velho Pra quem não sabe aí a gente já participou de Minecraft ao Cubo Redstone e do Union São três servidor Ó, Raul Você chamou o escravo suficiente, pronto Já terminei de trazer todos os seus itens pra cá já Caraca, enquanto eu tô falando o cara tá só Só passando de um lado pro outro carregando o item, cara É suficiente, filho Ó, Raul Só lá por cê, velho Eu acho que eu vou ter que começar a fazer trap Porque eu roubo os trigos e vão lá e roubo o trigo que eu roubei Cara, eu tô vendo essa plantação amarelinha e tô com vontade de passar a foice e levar tudo, velho Ué, essa vida é muito injusta, mano O povo fazendo assalto em cima do meu assalto É, tá Aqui tá Ladroagem aqui, galera É os tempos difíceis, cara A pandemia aí, ó O pessoal tá Os inscritos foram no meu vídeo e estavam falando que o Carlinho tava rapelando geral lá É, ó Tem que tomar cuidado E pior que ele é um dos caras que mais tem coisa pra não roubar lá, hein Deixa ele ficar moscando aí Deixa ele Vou dar uma ajudada aqui pra você coletar esse aqui e já replantar De trigozinhozinho aqui Fazer um pãozinho, certo? Um pão e zoguinha E galera A gente vai deixar Eu vou finalizar esse vídeo pra começar a coletar recursos, tá? Então Você já fica no jeito aí pra você esperar o próximo vídeo Certo? Então já deixa aquela inscrição sua Se inscreve no canal aí E aí quando vier o próximo Já deixa também o sininho Bendito sininho ativado Pra quando vier o próximo vídeo você já ficar por dentro Certo, galera? E é isso Muitos projetos Muitas séries novas Canal full Minecraft Aqui e lá No sitezinho roxo Então é Minecraft até debaixo da língua Se você curte mais Você gosta de mine Então cola Cola no canal, galera Certo? O canal do Lopiseira vai estar aí embaixo também Cola lá também Que é mil graus Edição sinistra Sonho de consumo Ganhar dinheiro suficiente Pra pagar o salário Pro Lopes editar meus vídeos Eita Será que o dia A gente consegue? Galera A gente tava no roteiro não, galera Será que um dia A gente consegue, galera Pagar um profissional Do Gabaritado Do nível do Lopiseira Pra editar nossos vídeos? É Isso me constrange, Raul Só depende de vocês, galera Deixa o gostei aí Se inscreve no canal Certo? E ajuda a nós Lapiseira é a edição Mais sinistra que eu conheço, galera Beleza? O canal dele tá na descrição Passa lá É isso Vou ficando por aqui Nos vemos na live Ou no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Fui